Boa noite, gente. É muito satisfatório para nós estar aqui trazendo todos os dias essa oração da noite. Eu sei que muitas pessoas fazem essa oração para dormir. Eu sei que muitas pessoas têm repetido esta oração com seus filhos. Então, eu quero pedir a Deus, nesse momento, em favor da sua vida, e que Ele abra os seus caminhos. Eu não sei quais são as portas que você precisa que sejam abertas, quais são as portas que você precisa que sejam escancaradas para você, mas eu tenho certeza que Ele vai abrir os seus caminhos. Você que está com os seus caminhos fechados, não encontrando uma saída para uma questão de saúde, há uma saída. Você que não vê uma saída para o problema familiar, há uma saída. Não há nada que Deus não possa nos dar a direção, nos conduzir, e que nós não possamos resolver com muita fé, com muita coragem, com muita determinação. Então, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, enfrentando qualquer que seja o desafio da sua vida, eu quero dizer que você é capaz de suplantar e superar os momentos mais difíceis, dar a volta por cima, reconstruir a sua história, e realmente vencer os maiores desafios da vida. Então, respire fundo, levante a cabeça, não tenha medo, você não está sozinho, e nós vamos te ajudar. Coloca aqui nos comentários, se você assim quiser, o seu pedido de abre caminho. Senhor, abre os caminhos do meu trabalho, abre os caminhos na minha empresa, abre os caminhos no escritório, abre os caminhos na loja, abre os caminhos naquilo que eu faço, onde eu estou colocando as minhas mãos, seja comigo nessa jornada, coloca diante de mim a tua mão, prospera os meus negócios, a minha vida, tudo aquilo que eu faço, e você começará, com certeza, a ter os resultados que você tanto espera. Então, agora é a hora, este é o momento de você respirar fundo, levantar a cabeça, e entender que com Deus, com fé, com determinação, tudo aquilo que você deseja, pode acontecer e dar certo. Tá bom? Eu quero trazer para você um escrito sagrado, de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que está torto, vai endireitar. O que estava fora do lugar, ele vai colocar no lugar. O que estava dando errado, ele vai fazer dar certo. O que não parecia mais ter solução, ele vai trazer a solução. Não esqueça que o nosso Deus é o especialista dos impossíveis. É o Deus dos impossíveis. É aquele que pode tudo. Que remove montanhas. Que transforma vidas. Que restaura pessoas. Este é o nosso Deus. E ele agora vai segurar na sua mão, te abençoar, e te dar força para vencer cada desafio. Combinado? Nós agora vamos falar com o nosso Deus, e ele certamente vai abrir os seus caminhos. Caso você não seja inscrito no canal, é gratuito. Clica aqui na palavra inscrever-se, inscreva-se agora, ativa o sininho, e a palavra a todas. Aí, cada novo vídeo que nós trouxermos aqui, você já terá o seu nome incluído em cada uma das orações. já deixa aí também o seu like, o seu gostei no canal. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, poderoso Deus de Israel, levantamos a nossa voz em favor de cada pessoa que está conosco neste momento. suplicando o teu favor, suplicando a tua resposta, que o Senhor agora, meu Deus, possa chegar a cada uma destas pessoas para fazer cessar todo o sofrimento. meu Deus, caminhos que estavam fechados sejam abertos. Abra agora, Senhor, o melhor caminho, traga a melhor solução para esse problema familiar, essa família que não se entendia, que estava brigando todos os dias em desunião, em desacordo, em desarmonia. essa pessoa que todos os dias, meu Deus, estava vivendo um drama pessoal muito grande, problemas daqui, problemas dali, sem saber como resolver suas questões pessoais, suas questões individuais, pessoas que estavam, meu Deus, extremamente angustiadas, sem saber para onde ir. Mostra-lhe o caminho. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, então, abre o caminho para esta pessoa e mostra a ela o melhor dos caminhos, trazendo transformação, trazendo restauração. Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, o Senhor dos impossíveis, o Deus que deu vitória a exércitos inteiros, o Senhor abriu o caminho no meio do mar, no meio do mar, no deserto, como o Senhor não nos guiaria para fora desse problema, então, guia cada pessoa que está aqui para fora desse problema. que a luz da Tua presença, que a luz da Tua presença brise sobre ela, que a força do Teu poder esteja sobre ela, que ela seja agora tocada, curada, restaurada, milagrosamente abençoada, e o Teu poder venha sobre a vida desta pessoa. Jesus, nós entregamos esta vida, esta família em Tuas mãos, que todas as pessoas que estão aqui recebam forças para seguir a grande jornada e vencer cada um dos seus desafios. Eu entrego esta família, eu entrego este lar, eu entrego esta pessoa, Sua casa, Seus projetos, tudo o que ela faz nas Tuas mãos, e que o Senhor possa cercá-la com mão forte e poderosa para que o mal não a atinge, para que ela seja definitivamente guardada, protegida, mas que os Seus caminhos sejam abertos, e onde nem parede há, o Senhor abra novas oportunidades para que ela possa superar todos os dias difíceis da sua vida. Dê saúde, paz, prosperidade, alegria, traga esse coração sossego, acalme este coração, e abençoe a vida de todas as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, que todos sejam grandiosamente abençoados, assim seja, amém. Graças a Deus. Que todos tenham saúde, paz e prosperidade, compartilhe esta oração com alguém que você ama e quer bem, com certeza, mais uma pessoa será ajudada e apoiada. Música 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 Amém.